O bagulho aqui tá sério, começou a putaria Ela quer dar as xerecas 24 horas por dia Lama, 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 lama Movimenta a xó, tá gostoso em cima da pica Lama, movimenta a xó, tá aqui no baile da Bolívia Vai safada, vai cachorra, vai piranha, vai bandida Lama, movimenta a xó, tá aqui no baile da Bolívia Ela movimenta a jota aqui no baile da Bolívia O BR te machuca e o cara é que é tua amiga Ela movimenta a jota aqui no baile da Bolívia Vai e vem, vem e vai Joga e soga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga e soga esse bumbum na piroca do papai Joga e soga esse bumbum na piroca do papai O bagulho aqui tá sério, começou a putaria Ela quer dar a xereca 24 horas por dia Ela movimenta a jota gostosa em cima da pica Ela movimenta a jota aqui no baile da Bolívia Ela movimenta a jota gostosa em cima da pica Ela movimenta a jota aqui no baile da Bolívia Vai safada vai cachorro, vai piranha vai bandida Vai safada vai cachorro, vai piranha vai bandida Ela movimenta a jota aqui no baile da Bolívia Ela movimenta a jota aqui no baile da Bolívia O BR te machuca e o cara é que é tua amiga O BR te machuca e o cara é que é tua amiga Ela movimenta a jota aqui no baile da Bolívia Ela movimenta a jota aqui no baile da Bolívia Vai e vem, vem e vai Joga e soga esse bumbum na piroca do papai Vai e vem, vem e vai Joga e soga esse bumbum na piroca do papai Joga e soga esse bumbum na piroca do papai Joga e soga esse bumbum na piroca do papai